Vamos lá galera, estamos se aproximando aqui do açude do sítio Conceição Já vai deixando o like, se inscreva no canal se você é novo no nosso canal aí, que é o de paraquedas, se inscreva aí galera, dê aquela força lá pra gente O canal Nando Nordeste está trazendo atualizações, coisas da cidade de cá, acima de dentro, já se aproximando aqui do açude Vamos lá descendo devagarzinho, pra vocês verem com mais detalhes O cara já se nota aí, que estão fazendo calçamento pessoal aqui, olha que riqueza Tem vários vídeos aqui, inclusive tinha secado completamente, tem vídeos aí também, foi triste Mas vocês sabem que Deus é maravilhoso, Deus honra aqueles que prezam né, por ele Ó pessoal, tem uma parada aqui, olha Essa imagem bem mais ampla do açude, olha como é que está cheio Olha como é que está cheio, vai pegar ventando aí pra vocês Já peço desculpa aqui, faz bastante vento mesmo Olha só como é que está totalmente nublado Vai cair chuva na nossa cidade, incrível Ó, caçamba de dentro Fica pra esse lado aqui, ó, já está Parte de chuva Pois é galerinha, estão fazendo aqui o calçamento, olha Calçamento aqui no cinto Aqui no balde do açude, ó Eles iniciaram aí É, em algumas semanas atrás Olha onde já está, ó Até lá na frente, até aqui De lá da frente até aqui, ó Aí vai ser finalizado Até lá na frente, ó Não sei se vocês vão Conseguir ver Mas está ficando top Vamos se aproximar aqui Eu não sei se os pessoal Trabalharam hoje aqui, né No calçamento Já se aproximam das 12 horas Não sei dessa informação Mas eles estão Fazendo calçamento aqui, ó Primeira de luxo A gente passava por aqui, ó Quando Eles estavam trabalhando aqui, ó Essa estradinha aqui É de lá por lá Não passava nem carro e nem moto Aí Saia ali, lá na porteira, ó É pra ir Pra cidade Opa Olha onde tem os pessoal pescando aqui, ó Lá na ponta Olha que riqueza Aguinha, ó Aguinha limpinha, viu Eu não sei se os pessoal Já estão vindo buscar água Aqui Mas Acredito que sim, né Cerca já está batendo Aqui no Nordeste Olha Foi inventado de falar Ó Então, o carro aqui E aí, pessoal Está diferente ou não Açude aqui? Pra mim está, viu Totalmente diferente Olha como é que está limpo Aqui na frente Tinha parte, né Dentro do açude Eles removeram aí E agora está Limpo E agora com esse calçamento aqui Está ficando top Top de linha Quero aqui agradecer a todos Que estão chegando aí No nosso canal Fica aí Todos os dias Sai vídeo novo Aí no nosso canal Então se você não quiser perder Ativa aquele sininho Das notificações Recomenda nosso canal Pra amigos e amigas Vamos fortalecer aí Esse canalzão Vamos botar pra frente Sem vocês Eu não sou ninguém Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri